Boa noite, Norte de Santa Catarina, Sentiram a minha falta? Ai, de quem diga que não sentiu? Preferem o William Fernando, não, né? Preferem eu, né? O William se apresentou muito bem, mas eu sou Leandro Camargo e ponto. Olha quem tá aqui comigo, já comecei muito bem acompanhado da minha queridíssima amiga Inês Gonçalves. Quem é ela? Agora eu vou ter que ler tudo aqui, ó. Presidente, ou presidenta, como quiserem chamar, do Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Unidos pela Diversidade ou Grês Diversidade. Já viram que a pauta hoje, Inês, é Carnaval da Diversidade. Olha, eu já ganhei presente aqui pra vocês. Então, o nosso Daimon, acharam que eu ia ficar em São Paulo? Não, vontade não faltou, mas a gente tem que vir em compromisso com você, ao vivo todo o Norte de Santa Catarina. Então, hoje comigo, Inês, eu já apresentei, vai ficar sempre aqui dividindo o cenário e câmera comigo, mas também marcando presença o Jean Cláudio Valério, que é o vice-presidente da escola. E hoje, eu recebo também duas superbeudades, que é a Bruna Carla Miranda, que é a rainha da bateria da escola e que eu, infelizmente, não pude participar da comissão julgadora, que a elegeu e do evento todo, a rainha da bateria, porque tive um compromisso de última hora e tive que ir. E também nos visita novamente a Sabrina Costa, que é a rainha da escola, fulgurante no seu azul aqui. Tem muita história, tem muita nuance pra gente falar e abordar, mas depois da nossa maravilhosa Tempestade Daimon, essa eu gosto. Maravilhoso, como Sabrina Sá, como Cláudia Leite, Vence Angano, nós ficamos muito felizes por que o nosso é muito clã. É isso aí, a pela pra quem você bate, vai dentro da máquina. Estamos, São Paulo, Pronto, Sorrindo. Sorrindo, bem lembrado, Inês. Sorrindo, todos, muita alegria. Mas antes da gente começar com a alegria, eu quero fazer um chamamento e dar um puxão de cabelo no nosso Brasil. E que a gente, quando acontece um fato que tem uma desenvoltura a nível nacional, a gente se choca. Também estou sentindo, também estou muito entristecido o que aconteceu com aquele ser vivo, que não é porque ele tem quatro patas, que ele não fala que nem nós e não expressa através da fala as suas ações, é que a gente vai desmerecer um ser vivo que tanto carinho nos dá. Estou muito entristecido com o que aconteceu, com aquele animalzinho que era cuidado pelos queridíssimos funcionários e acabou, né, fazendo a sua partida fora de época e de uma maneira muito avassaladora por um ser que não pensa e não respeita um ser vivo. Estou entristecido, estou chateado, mas, gente, vamos nos reportar aqui para a nossa Joinville? Todo dia acontece isso, todo dia, na sua quadra, no seu bairro, no comércio que você compra e você faz o quê? Agora chora porque virou mídia nacional, mas todo dia, na sua rua, pertinho da sua casa, pertinho de você, acontece isso, sim, com os animaizinhos. Aqueles senhores avisados que pegam um porrete e maltratam o animalzinho que está lá na rua, que você vê e não faz nada? Aquele outro vizinho que você sabe que não gosta do seu gatinho pulando, que dá um remedinho e ele parte, você não faz nada? Agora é fácil ficar chorando porque teve repercussão nacional. Vamos fazer pelos nossos aqui a nível de Joinville. Se você não consegue fazer por um animal, o que você vai fazer pelo ser humano? Me responde. Fica esse meu chateamento, até inventei a palavra, chateamento. Se a gente não consegue fazer por um animal, imagina se a gente vai conseguir fazer por nós, seres humanos. A maneira que você trata um animal que é um ser vivo e que, de determinada maneira, ele também possui uma alma, não tão evoluída como nós, mas ele possui, imagina o que você é capaz de fazer com um ser humano. Estou entristecido, tenho que fazer esse registro para você acordar e para você ser mais feliz. E como que você consegue ser mais feliz? Ajudando o próximo e também nesse ajudar o próximo, se divertindo, sorrindo, libere sorrisos, libere fantasias, sonhe e aconteça. Aonde? Aproveite o carnaval. E eu estou muito feliz em recebê-los aqui hoje no programa, principalmente, porque vocês se voltam a culto. Eu achei lindo esse termo, Inês. Cultura carnavalesca. Quer dizer, não é a mulata, a sensação, linda e bonita, a peituda e bunduda, que sabe sambar, para agradar a todos, mas é cultura carnavalesca. Que maravilha é essa ação. Prazer em recebê-los. Prazer é meu, é nosso, da diversidade, né? Pelo convite, sentimos a sua falta no concurso da rainha. Pois é, pois é. Mas a gente entendeu, né, o imprevisto. e a gente que está feliz. Eu é a primeira vez aqui com você, mas Sabina... Me peço desculpas de eu tomar o tempo, mas eu me indigno quando tem alguma coisa, não só com o animal. Com qualquer ser vivo, a gente tem que respeitar. Deixa lá. Se você não agredir, ele não vai te morder. É. Ele está ali. A gente ia falar de alegria, estamos falando, mas eu acho que era importante dar o alerta. Sim, é verdade. assim como a escola também, a diversidade, ela é a diversidade, né? Então, você falou da mulata, da gostosa, da, né? Não tem padrão, né? A diversidade, ela é pra tudo. Então, a escola dá diversidade também. Sim. Então, a gente trabalha bem essa questão da diversidade. E a cultura carnavalesca, né? A gente usa isso porque é bem forte, né? Correto. Porque não é a cultura carnavalesca, não é só o dia do desfile, né? Em todo. A escola vive o ano inteiro, né? Termina um desfile e a escola já está vivendo outro, né? Nós estamos vivendo. Tem gente que pergunta, mas já carnaval, né? Que a gente está vivendo, né? Carnaval é o ano inteiro. Carnaval é vida. Com certeza. Aqui bem próximo a gente, né? A gente tem o carnaval das máscaras, tem o carnaval de Nova Veneza. Tem tudo. De repente, a gente traz você como carnavalesco da escola, a gente começa a implementar essa vivacidade carnavalesca. Sim, né? A Veneza lá é um belíssimo carnaval lá, o carnaval fora de época e as máscaras traz muito do carnaval de época e dos séculos, né? Eu estou curiosíssimo para saber os envolvimentos para 2019, assim, né? O que será que vem por aí? Olha, para vir a 2019, a gente está começando a fazer a criação. O nosso samba está sendo gravado já, só que a gente está com um segredinho, porque vai ser lançado o samba. Sim, sim. A gente vai fazer ozinho, não dá para adiantar muita coisa ainda, né? É a alma do carnaval. É o segredo, segredo, segredo da história, segredo sempre, né? E foi... Mas o último foi a brincadeira com os heróis. Isso, foi. Cada tempo tem seu herói, cada herói tem seu tempo. E agora o que será o tempo do carnaval? Então, agora a gente... Qual será o tempo do carnaval? Vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana mesmo. Veja só. Joinville merece, né? Eu acredito que sim. Joinville merece. A gente tem que entender que Joinville gosta de carnaval, né? Então é muita gente na avenida, né? Então, assim, o incentivo para o carnaval, carnaval é para a cultura carnavalesca, para a cultura em geral. Porque nós somos referência em tantas ações, em tantas nomenclaturas, né? Sim, sim, sim. E já que é a cidade, capital nacional da dança, carnaval também é dança, também é magia, também é espetáculo. É, é verdade. Mas eu acredito que isso é uma construção, sabe? Joinville tem um histórico, né? Nós temos o Pipo, que é um participante nosso, né? Da escola, ele está fazendo um estudo sobre isso, então ele tem um histórico maravilhoso do carnaval, né? Então, assim, eu venho do carnaval, da diversidade, quando era bloco ainda, né? E depois virou escola, então eu era participante da escola. Mas esse processo está muito bacana. 2018 está sendo um ano muito bom. Que maravilha. As escolas estão se organizando, a liga está se organizando também, né? Então, tem uma organização acontecendo, né? Então, é cultura carnavalesca, né? Cultura carnavalesca. Sem falar que das escolas de samba, tem quatro escolas de samba, que as presidentes são mulheres, né? Viva a mulherada! Se o ouro macharada não dá certo, as mulheres, a saia resolve. Ó, o Jean já está de saia ali, ó. Já está de quilte para resolver o ouro. Mas me conta, dona maravilhosa rainha da escola. Hoje veio o fulgurante no azul. Ligou o microfone? Ligadinho? Está ligado, mas está ligado. Ah, dá boa noite, então, para todo mundo. Boa noite, boa noite. Me conta uma coisa, como é que está sendo essa preparação desse ano todo? Então, estamos no processo agora, né? Primeiro tivemos um concurso, né? Da nossa realeza, onde foi, eu entreguei a faixa para a Bruna, que é a nossa rainha de bateria agora, nossa diva aqui. E eu fui coroada como rainha da escola. Rainha da escola. Então, nós estamos todos nesse processo. Subiu de posto. Subi, subi, né? É, se vê, não tem como, né? Mas, claro. Ouve como a velhinha. Como a velhinha, sobe de posto. Começou de novo. Estou zoando, estou zoando. Eu entrevi, se eu vou a mesma coisa, porque velha, vai continuar subindo. Não tem o Oceano, ela canta aquela música, né? Não importa, vou estar lá assistindo e acompanhando a escola. Começa na ala infantil e termina na ala das baianas, mas está lá. Está lá, né? Está na velha guarda. Está na guarda. Ah, é? Eu fui mais bonzinho com ela, viu? Não cheguei até lá no final. Eu e o Gia já vamos para a velha guarda. Não, 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 não. A gente não quer, né? E participando a mil das ações, qual é a, na nomenclatura da escola, qual é a função da rainha? Trabalha junto assim? Pega junto? A Sabrina não é só a rainha, né? A Sabrina também faz parte da diretoria musical, e que o diretor é o Gabriel, e a Sabrina é a nossa coordenadora de dança, né? Então, porque a gente também está num novo processo, né? Tem a corte, aí tem as passistas, aí a gente está entrando com as passistas mirins, então a gente está, precisa, né? Está trabalhando essa questão, porque a diversidade, como eu disse, ela está ativa o ano inteiro. Então, a bateria também é ativa, né? Nós temos a bateria show, que é os componentes da diversidade, mas que fazem show, né? Então, é uma pena que aqui a gente não tem uma proximidade de outros, porque eu lembro que na minha época de residência no Rio Grande do Sul, praticamente todas as escolas tinham essa parte de show, e eles iam para o Uruguai. Fazer shows que capitalizavam. Mas a gente chegou a fazer um... ...do concurso, né? Que a realeza é de dois anos, né? Então, terminou, e aí a gente fez agora um novo concurso na Liga de Sociedade, né? No Teatro da Liga. E fazia tempo que não acontecia nada de carnaval, né? Sim, sim. E aí, então, veio... Porque as pessoas começam agora. É, mas veio assim, veio acontecendo todo final de semana, né, Jean? Então, assim, a Fusão, né? Fez evento, a Príncipes fez evento, né? Caldeirão fez evento. Então, a gente estava, assim, a mil, né? E, automaticamente, as que mais movimentam. Isso, é. Então, assim, as escolas estão fazendo esse movimento, e as pessoas pedem esse movimento também, né? Então, porque... E aí, cabe as escolas ficarem fazendo esse incentivo, esse chamamento, né? Porque tem tudo a ver, porque tudo é... A música está tão em alta, o quesito do samba, né? Do samba revisitado, das facetas do pagode, disso e daquilo. Sim. O samba de carnaval também entra nessa veia toda, né? É. Direto. E agora, tem que passar o microfone para a nossa rainha de bateria, Bruna. E aí, pronta para fazer o auê? Conta para mim, foi difícil o concurso, foi fácil? Pronta. Não foi fácil, porque as candidatas eram todas muito bonitas, com o samba no pé, mas conseguiu, né? Conseguiu, né? A rainha da bateria... O samba no pé, foi melhor, né? Ela era nossa princesa, ela já era a nossa princesa, Bruna. Eu era a primeira princesa da escola, né? E agora é a rainha da bateria. E agora é a rainha da bateria. Subiu de força, subiu de força, subiu de força. Nessa escola, todo mundo sabe. Quais são os requisitos, assim, para a rainha da bateria, Jean, Inês? Ah, mas Sabrina, Sabrina coordenou. Vamos lá, então. Primeiro, samba no pé, né? Desenvoltura de palco, simpatia e tinha mais... E espírito carnavalesco, né? Isso mesmo. Que interessante. Seriam os quatro íteis, né? Para a ganhadora da rainha da bateria, né? Madrinha da bateria, primeira princesa e segunda princesa e musa da escola. E conseguiram eleger todas? Todas. Olha que maravilha, né? E esse auê todo vem para cima da rainha da escola, que a gente já espera que ela venha muito luxuosa sempre, né? E a rainha da bateria a gente espera que pela cultura carnavalesca que ela tenha o mínimo de roupa possível, né? E aí, como é que é lidar na cabeça esse quesito, assim? Já tem que se preparar, né? Menos roupa, mais pena. Já tem que se preparar, sabendo que é com menos roupa, né? Muita cabeça, muito brilho, muito glamour. Hoje é nosso carnavalesco. Quantos quilos a gente emagrece? Um monte. Tu sabe, é o peso que é, né? É, a gente está preparando uma belíssima roupa para as duas, né? Claro, eu gosto muito de usar plumas, penas, né? Vamos puxar mais para o artificial agora, né? Sair do natural, né? Sim. Respeitar. Respeitar o meio ambiente e todo esse quesito. E claro, roupinha a gente vai diminuir um pouquinho mais, assim. Elas estão lindas, belíssimas, os meninos. Sim, sim, né? As outras meninas também, né? Não podemos deixar de falar, né? Ah, sim, sim. A Carla foi eleita... A Bruna Carla, né? Foi eleita a nossa rainha. Aí tem a Brenda, que foi eleita a madrinha da bateria. A primeira princesa foi a Jennifer. Jennifer. E a segunda princesa, a... A Cleo. A Cleo. E a musa da escola, a Cacau, que já foi nossa rainha da bateria também. Então, essa foi a corte e Sabrina, né? É que a Sabrina não participou de um concurso, né? Sim, sim, né? E a Sabrina... E o mandato delas é dois anos. É dois anos, mas pode se prorrogar. Pode se prorrogar até o próximo concurso, né? Se não embarangar, continua. Embarangor, tchau. É, mas é muito legal porque elas voltam, né? Aí elas viram curvas. É, elas voltam. Eu não vou no carrinho, não. Estavam no chão sambando. Ah, não tem que ir, filha. Você tem que ir no chão. Sambando muito. Ela já não quer mais ir no chão, né? É. Gente, é uma sensação maravilhosa. Pesa. A fantasia, por menor que seja, ela acaba pesando. Mas você se sente o poder e a glória imortal. Ah, eu prefiro ficar aqui no chão. Imortal. E a gente prefere que o chão fique lá em cima, porque ele não grita com a gente. Não, não é? Ele fica berrando a gente. Meu Deus, mas dá muito trabalho, né? Eu que tive o privilégio de ser convidado e de poder desfilar com vocês e pra vocês. É muito ao e-mundo. É muito a corrigida. A gente entrou com 800, né? 800 pessoas. Então, acho que 17 alas, 13 alas. 17 alas e 3 carros. E 3 carros alegóricos. Então, assim, 800 pessoas, né? E nem todas as pessoas tinham uma organização, né? Correto. Eu estava diretora de harmonia. Então, tinha os diretores de ala. Tinha. Sim. Mas na hora, é muito bom. É muito bom você estar na avenida. Muito, muito. Você pode passar na Beira Rio a vida inteira. Eu moro desde 77. Então, né? Nem tinha Beira Rio. E o maravilhoso é que as pessoas vão e prestigiam. Muito, muito bom. E a criança e a vovó. É muito legal. Com chuva, sem chuva. Prestigia mesmo. Por isso que vale a pena o poder público, né? Fazer esse incentivo. Porque as escolas trabalham com projetos, né? Sim. Então, assim, nós... Ah, eu já ia te perguntar. Porque eu gosto de desfilar, gosto do Aue com vocês, mas... O processo, né? O processo todo, a gente, às vezes, até pensa que conhece os meandros da história. Mas vocês que conhecem direto. Nós e as outras escolas também, né? A gente, com a nossa sobrevivência, né? Para colocar o último carnaval, foi através de projeto, né? Porque tem o SINDEC, tem o Mecenato, né? Que abre os editais, né? E que a gente entra com os projetos. Então, até agora, a gente está bem complicado. Uma incerteza muito grande. Na espera. Exatamente. Interrogação. É, interrogação. Porque a gente não sabe se a modalidade carnaval foi tirada do SINDEC, né? Então, a gente não sabe se vai acontecer ou não vai, né? A gente está tudo caminhando e torcendo para que tudo dê certo, porque Joinville merece. Mas é incrível que é a festa mais badalada. É. A nível Brasil e mundo. Mas eu acho que não foi explorado ainda. Falta ainda. Joinville ainda falta comprar ideia, sabe? Não é só o público que vai ver. Os restaurantes, as empresas, os hotéis, sabe? Precisa acontecer essa parceria. E eu acredito que... E nesse é o E todos que vocês estão fazendo. Se não rola carnaval, vai se apresentar onde? Vai ser uma festa? É. Vai ser um baile? Vai ser... Então, assim, não existe nada definido, né? Mas carnaval vai acontecer. Pode ser que não aconteça um desfile. Mas carnaval vai acontecer, né? O desfile também, a gente... É o que eu falo, a gente está todo na incerteza. Sim. A gente está esperando... A gente desfila, pronto. Põe a fantasia e faz. A gente não vai conseguir ficar em casa chorando porque nada vai acontecer sim. Joinville não pode ter nada. É muito grande, Joinville é muito grande. Joinville merece, as pessoas merecem, né? É uma festa popular. É uma festa popular, então... É uma festa que em 2015 foram 40 mil pessoas assistindo. Então, é muita gente, né? É uma festa que trai o público um dia só, 40 mil pessoas. E nós somos carentes de festa popular. Foi em 2015, então, que eu fiz ao vivo? Foi em 2015 que a gente... Foi, nós temos gravado. Nossa... Ai, faz tempo, estou velha. Não, acho que não. Foi depois. Em 2016, 2017 não teve carnaval. Então, foi... Foi em 2015 que foi o auge, né? Então, foi em 2015 que a gente fez ao vivo. Foi, foi que você... Nossa, está no... Eu acho que foi... Ai, faz tempo. Toda essa história. Estou velha na história. Socorrei-me, socorrei-me. É, pior se falar assim, ah, o carnaval lá da Rua dos Príncipes, aquilo que fazia... Ah, faz tempinho. Não era da minha época aqui em Joinville, viu? História carnavalesca, viu? Ah, a gente era na Rua do Príncipe? Já, o carnaval já... Na verdade, ele começou na Rua Cubas, né? Tem um histórico, assim, dele, que ele começou na Rua Cubas, que é atrás do Parque da Cidade, lá. E eu lembro que, quando eu cheguei em Joinville, eu vi carnaval na Rua do Príncipe. Aí, parou o carnaval em Joinville, né? Acabou o carnaval. Depois, ele deu uma ressurgida, um pequeno desfile na Abidão Batista. E aí, acho que foi em 2011, isso, 2010. E aí, depois ele... Não, não foi 2008, 2009. Sim. Depois, ele veio pra Procópio Gomes, né? Lá aconteceu, acho que um desfile, né? Na Procópio Gomes, depois veio pra Beira Rio, pra Rio Branco. E aí, foi pra Beira Rio. E aí, foi pra Beira Rio. Que, acho que tem tudo a ver, né? Porque a avenida é larga, é iluminada. Sim, é maior, né? Maior. Comporta nas pessoas, tudo. A única coisa que quase mata a gente é sair do centro-eventos e ter que ir até com aquela plumaiada toda. E ficar rezando, fazendo chover, porque diploma vira uma galinha sura, se molha tudo aquilo. Já foi pensado nesses trajetos também, né? Então, já a gente pensa... Mas pro público é maravilhoso, que ele já vê o desfile... O carro do Calhanzin, né? Fica parado ali, né? Na frente do Calhanzin, né? Ele já vê o desfile com você saindo. É, que a gente ainda não tem aquela estrutura, né? De arquibancada, dá o conforto que o João e o Vilêncio merecem pra ir assistir, né? Então, aquelas escadarias ali, elas também servem de arquibancadas, né? Pras pessoas, né? Pras pessoas, né? E os recursos de vocês vêm de onde, doações, eventos, como é que funciona? Nós temos... Tínhamos, né, os projetos, colocamos o carnaval na rua, né? Ano passado, com o projeto. Nós ainda temos alguns projetos sendo executados, né? E nós temos a feijoada. Esse ano que passou, nós não fizemos a feijoada. Nossa feijoada é público de 800, né? Não passou ainda. Ah, não. Esse ano... Nós não fizemos, né? Nós não fizemos a feijoada. Ainda. E... Mas a gente faz eventos, né? A gente já fez... Agora teve o concurso, né? Da rainha. E a nossa diretoria também é nova, essa nova gestão. A gente assumiu em... Também há dois anos? É, também há dois anos. Nós assumimos agora em outubro, né? Dia 23 de outubro. Então, eu já estava na diretoria, eu era diretora administrativa. Jean era o diretor de carnaval. Então, a gente ainda está se organizando, documentos, porque a gente é uma escola legalizada, né? Então, assim, tem todo esse processo de cartório. Aí, hum, CPFzinho errado, volta tudo. Volta tudo e recomeça tudo. Então, nós estamos nesse processo de organização também da escola. E a gente tem que aplaudir muito o trabalho de vocês, porque mesmo com recursos enxutos e parcos, o carnaval é bonito. Que mágica que você faz de reaproveitar, tira dali e volta pra lá? Como é que é essa? Essa oficina vai começar em breve, que a gente vai entrar no barracão, ver o que temos lá. O barracão hoje está onde? Nós estávamos no Jarivatuba, né? Na casa da ex-diretora, né? Então, nós tínhamos o nosso barracão. E aí, a gente tirou as coisas de lá, né? Porque ela precisou e também tinha um acordo com ela. Então, hoje a gente está sem sede. Que não é, não deve ser pouca coisa guardada. É, lá na minha casa é uma subsede, na casa do Jean é uma subsede. Se tiver espaço, a gente está aceitando fazer subsede. Porque essa é a maior dificuldade das escolas de samba, sabe? É não poder agregar as pessoas, porque a gente não tem espaço. Se nós tivéssemos... E até os carros acabam ficando. Sim, estragam. Nossos carros estão no terreno, a chuva, sol, sabe? Então, assim, o prejuízo é muito grande, né? Quando você não tem espaço. Então, assim, nenhuma escola... Mas a gente sabe que esse grito de dificuldades financeiras e tal, ele ecoa a nível Brasil, né? Sim, sim. Parece que na Bahia, não. Na Bahia, a coisa é efervescente. É pouca roupa e dele trio. É, mas faz muita falta, né? As escolas de samba, né? Em si, as origens, assim, das escolas, elas trabalham com a sua comunidade, né? A escola da diversidade, né? A diversidade em si, ela é uma escola diversa, né? Então, ela é da cidade inteira. Então, os diretores, né? Eu moro no Jardim Paraíso, o Giano Vila Nova, o outro na Zona Sul, o outro... Sabe? Então, assim, a gente... Representa todos os bairros. E as pessoas também são assim... Vocês moram aonde? Eu aqui do Sul. Também. Ah, então as rainhas são do lado do Sul. A bateria também, a maioria é do Sul também, da Zona Sul também. O mestre Henrique, né? Que é o mestre da nossa bateria, também é da Zona Sul. Então, assim, a grande maioria é da Zona Sul. Mas a gente está nessa organização de documentos burocráticos e a gente tem utilidade municipal, né? Agora está entrando com a utilidade estadual também, porque o espaço é... E tem tantos terrenos públicos mal usados... Que podem ser utilizados. Que poderiam estar sendo usados, não só pela escola, né? Mas poderiam estar, sei lá, uma cidade do samba, um espaço do barracão do samba, né? Onde todas as escolas... A cidade do samba, pronto, né? Tem a cidade dos príncipes. Não tem tanto príncipe assim, não. Estão tudo fugindo, tudo tiraram o sapo. Estão fugindo, não tem. É, aproveitar os... No samba tem príncipe? No samba tem... Tem que se caçar assim, tem príncipe. Tem príncipe, Sabrina. Vão eleger o rei da escola ou não? Então, tenho... Não, nós não temos rei da escola. Ainda não. Ainda não. Caçar um bonitão pra botar. Que não falta, né? E esse ano, esse ano, ó. Já quero que seja esse ano o carnaval. E 2019 a rainha vem de quê? Pouca roupa, muita roupa, média roupa? Ainda estamos vendo ainda, porque assim, cada ala requer um figurino diferente conforme a música. Porque em 2018 ela veio tapada, né? Ela veio de fogo. Era um fogo tapado. Foi uma estampadinha, né? Então, vai depender tudo de acordo como vai vir o enredo, né? E a forma que eu vou ter que colocar o figurino. Dessa parte fica mais com o Jean, né? Sim. Na realidade, a roupa da rainha tem mais que ver com as cores, né? Ela não entra tanto no enredo. Sim. Agora, as alas, sim, tem que estar dentro do enredo. Dentro do enredo. A bateria também tem que estar dentro do enredo. É, e isso é legal. Isso é bem legal, assim, sabe? Porque a gente tem um projeto dentro da escola, né? Uma conversa dentro da escola. E conversando de... A gente já fez esse exercício, e agora no último carnaval, que as pessoas vão desfilar e algumas pessoas perguntavam assim, ó, eu posso ir com a minha fantasia? E aí a gente falava, não, porque você vai desfilar com o enredo. Então, escola é isso, né? Sim. É você explicar, né? Então, isso falta também. Quando você conhece, você ama mais, né? O carnaval. Então, assim, a gente faz esse exercício, e cada vez a gente vai fazer mais. Para que as pessoas... Esse ano, muitas pessoas estiveram na... A gente estava falando de heróis, né? Então, estava lá na ala Chico Mendes, estava sabendo por que ela estava na Chico Mendes. E aí a gente falava, ó, ouça a música, que é o enredo, o samba enredo, ouça. E o enredo falava, né? Chico Mendes, Ayrton Senna, Chico Mendes falava... É a cultura carnavalesca. Exato. E conforme estava sendo cantada a música, estava passando na avenida o enredo, né? Então, a gente interpreta com fantasias o enredo. O enredo. Exato. E a plateia onde vai entender totalmente. Vai entender isso, né? Então, é... Teve até a ala das heroínas, né? Sim. Então, tinha um projeto também da ala das heroínas que desfilaram. Só que daí as heroínas, o projeto, quando foi lá na Câmara de Vereadores, ele foi apresentado sem muitos brilhos, né? Porque era o projeto. Mas quando você traz a Frida Kahlo para o carnaval, ela vira a Frida Kahlo. Então, essa coisa é muito legal. Ela é feinha. É. Mas isso é muito legal. Ela é ícone, mas ela é feinha. Mas eu acho que isso é muito legal. Respeito o nome todo, mas ela é feinha. É. Mas assim, é respeitar esse... É. O legado todo. É. Isso. E assim, ó. E as pessoas entenderem. Eu acho que escola de samba é isso, né? É ensinar a sambar. Nós fizemos muito isso, oficinas. Então, agora, quando a gente iniciar as oficinas, a gente chama o nosso povo lá, todo mundo que quer ajudar, desmonta tudo. O Jean diz, ó, tira, tira, desmonta. Sabe? E recria. E presta, e recria. Então, isso são as oficinas. E as pessoas aprendem, né? Então, nós temos muita gente. A Bruna, uma menina que era uma candidata nossa, ela e a mãe dela pediram para desfilar conosco, desfilaram na ala das baianas, né? E ela falou, ó, mas eu queria mesmo ser passista. E aí, ela agora aconteceu o concurso, ela veio, participou do concurso e vai continuar na... Compeza, que maravilha. Então, assim, essa construção que é bacana. Eu acho que por isso que a gente se dedica tanto, porque, né, é tudo voluntário aqui. Trabalhar cada vez mais a cultura catambalesca para poder equacionar. E a gente conta com o teu público, né? Com o maior prazer. Com o seleto, tudo, né? Com o maior prazer. Contigo a gente sabe que pode contar sempre, mas também contamos com o teu público, com os seus amigos. Já pode. Participar também, né? Já posso contar? Já está garantido. Então, está pronto. Olha, já contou, né? Já contou. Então, se Deus quiser, 2019, Deus vai me dar muita saúde, né? Acho que tempo para o samba do pé não vai ter de novo, né? A gente faz assim. A gente faz assim, né? Mas improvisa, né, Diana? Na última hora vem um leque maravilhoso e a gente faz a saudação para todo mundo. Eu viro rainha das escolas do Uruguai, dos clubes uruguaios do carnaval. Elas não samam, elas só fazem o balangandante. Porque carnaval é a alegria. Você sempre esteve na escola, né? Até por isso que a gente respondeu assim o teu chamado com todo carinho, né? Para estar aqui conversando com você e sempre que precisar, a gente está à disposição. E a rainha da escola é sempre doida para sambar. Ela só vai sambar quando o novo samba estiver pronto. Daí eu te trago aqui para sambar. Ai, eu dou conheça de novo. Não vai sambar. Val, ela quer sambar. E a gente faz o quê? Traz a bateria daí. Volta para sambar com um pouco da bateria junto. Então, deixa a hora que saiu o samba, tudo certinho, a gente faz o samba e lança o samba. E aí ela vem sambar com pouca roupa ou muita roupa? Olha, mas... O meu ponto aqui é diferente, né? Ele não assobra aqui, ele grita e ele fala. Pouca! Ele já gritou, né? Mas aí dá para trazer uma passista junto. Se não couber no cenário aqui, a gente vai e fica... Preparamos um pé. Deixa mais meados de fevereiro, a gente está já no auge mesmo. É, vamos preparar. Sim, sim. Ah, eu já convido uns místers, assim. Não! Já vamos fazer... Já que não tem, já traz. Casado, solteiro ou enrolada? Ah, enrolada. Vamos pôr a orelha dela aqui, que ela sempre ficou toda aflitiva e feliz aqui, quando eu falei. Nos místers. E a rainha da bateria, enrolada, solteira, casada? Casada? Ah, então fica quieta e não dê opção. Não dê opção. Mas os maridos e namorados não são ciumentos, porque senão... Não pode ser, né? Eu... A dança é a minha vida, é uma terapia para mim, então isso faz parte do meu ser. Então, uma pessoa que não faz parte... Você faz samba, dança do salão, balê? Quais são as... Eu dava aula de zumba, dei uma parada, né? Dou aula de samba. Agora, assim, sempre estou fazendo alguma coisa através com a dança, trabalhando com a dança também. Trabalho com estética e com a dança, são duas partes que me completam. Sim, né? Ah, ele é bem tranquilo, já se acostumou, né? Me conheceu no samba, então... Ah, o samba também dá namoro? O samba dá namoro, casamento, criança, dá tudo? A bateria dá namoro também. É? É, porque nós conversamos com o Maico, né? Que fez as fotos para a gente no evento e ele toca na bateria. E aí, ele é namorado, eu acho que é namorado, né? É... Da Sabrina... Da Sabrina... Da Fabrícia. Fabrícia. É? É, e aí ele... Diz o nome do teu aí, para poder completar. Não, o Maico é da Fabrícia. É, o Maico toca o tamborinho e a Fabrícia surge terceira. É, e aí ele falou para mim, não... E um toca aqui, toca aqui, toca lá, deu. Deu o samba. Aí eu falei, que bom, né? Saber disso, isso é mais uma chance de ser convidada para o casamento, essas coisas. O carnaval também dá namoro. Dá namoro, dá sim. E sólidos, né? Namoros que ficam sólidos. Sim, né? Porque tem aquela nuance, né? Amor de carnaval. É, é... É, mas é... Quando a gente está falando do carnaval aqui, a gente está falando do viver dia a dia, do estar em conto, da amizade, né? Então, a gente está falando isso. Esse carnaval... Que não deixa de ser um casamento também, né? É, isso é. Mas também tem esse lá, que só para beijar na boca, está tudo certo. Não, a gente não é contra nada, gente. Não, não, não. Pode beijar. É uma diversidade em várias nuances e ações. Mas agora eu estou super curioso, assim que nem vocês, né? Mas a gente... Sério, se eu soubesse, eu contava para vocês. Mas eu não sei o tema, eu não sei nenhuma nuance do samba, não sei nada ainda. Mas eu vou furungar e eu vou contar. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. 11h56, está na hora de dar tchau. A gente está quase... Elas já são rainhas, né? Porque a gente vai ter que virar rei e rainha nos intitular já direto. Vamos criar um título, rei terceira idade, velho verão, alguma coisa. Não, velho verão é ótimo. Para a gente ganhar alguma coisa. É o rei de bateria, mas... O rei de bateria? É. Tem que pensar muito ainda. Olha, de repente... São Paulo já tem alguma coisa. Sim, eu já vi algumas, acho que no Carnaval do ano passado, já entrevistaram algumas ações. A gente vai querer bastante se entrevistar. Vamos, vamos, rei da... Nesse prometo que eu vou. Eu vou para escolher o rei de bateria. Gente, hoje foi uma nuance super diferenciada. Ontem com vocês teve o nosso queridíssimo William, de Elite Imóveis SC, dando as nuances do nosso mercado imobiliário que está crescendo. Sem a presença de Leandro Camargo. Mentira, teve a minha presença, sim. Do meu compromisso em São Paulo, eu gravei um boa noite para vocês, para vocês não sentirem a minha falta. Estava bonito ontem, não estava acostumado, vocês não estavam me vendo, acostumados de me ver de terno, todo sólido, de vez em quando. De vez em quando a gente fica machinho. Para São Paulo não se espantar da beleza catarinense. Mas foi um privilégio, agradeço o William estar com vocês ontem. Hoje, essa cultura maravilhosa do Carnaval, amei esse tema, cultura carnavalesca. Não é... A valorização. A valorização total, não é só um samba, não é só uma mulher bonita, é toda uma comunidade que se envolve para trazer alegria e trazer os bons fluidos para o ano que começa. Exatamente, e trazer a história, né? O samba enredo é uma história. É uma história, é um espetáculo realmente na avenida. Exatamente. Que é um ano inteiro se preparando para poucas horas, poucos momentos. E a gente faz isso com o coração, a diversidade, ela tem uma musiquinha, né? Que a diversidade é amor, diversidade é paixão. A mais bonita do samba, né? Chegou. A mais bonita do samba. As mais bonitas do samba chegaram ali. Então, assim, diversidade é amor mesmo. O grupo do WhatsApp que nós temos, né? É sou diversidade, é a nossa hashtag. Viu? Todos são diversidade. Todos são. Todos são diversidade. Beijo, que coisa boa. Gostaram? Agora é segundinhos para o Jean dar tchau, para a Bruna e para a Sabrina darem tchau também e depois eu encerro tudo. Eu quero agradecer a participação, lembro do convite, né? Seu programa maravilhoso e dá uma boa noite a todos. Não tem que acabar mandando beijos e abraços, depois sempre esquece. Se não mandei beijos, não mandei abraços, fulano pediu e eu não mandei. Não, não tem nojo. Manda um beijo para a diretoria, os demais, as pessoas que nos assistem, muito obrigado. Vai ter que mandar beijo para o Tico-Tico no fubá, né filha? Vai apanhar consigo aí em casa. Teus brilho vai cair tudo esses países. Imagina, boa noite. Agradeço novamente por ter convidado a gente, né? Eu estava vendo a última vez que viemos, foi em fevereiro. Foi. Então, gratidão, né? E é isso, a escola é isso, né? É muito amor, é comunidade, a gente ama a todos. Todos são muitos bem-vindos à nossa escola. Ótimo. Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite e esperamos vocês no carnaval do ano que vem, né? Uau! Para poder conferir essas moças bonitas desfilando e brilhando. Amanhã um novo encontro. Você sabe que eu estou sempre aqui ao vivo para todo o norte de Santa Catarina. Qual vai ser o tema de amanhã? Não sei. É sempre segredo e suspense. Você quer saber tudo o que eu fui fazer em São Paulo? Amanhã eu conto para vocês, né? Quem sabe a gente não volta trazendo mais nuances e mais ações ou traz alguém que esteve lá comigo para entrevistar aqui. Super beijo, obrigado João, obrigado Lucas Melrer, obrigado Val pela companhia, obrigado pela sua companhia aí de casa. E agora a TV BE que é nossa é digital. Conta lá para mim, vocês estão me achando bonito ou eu estou me achando feio? O que? Estão me achando gordo? Ah, não quero mais. Apaga aí que disseram que eu estou gordo. Vamos embora. Segue a nossa programação ao vivo. Viva! We're like diamonds in the sky.